Abençoa, Senhoras, famílias da fé Olá, paz e bem Paz e bem Família que reza unida Que permanece unida Temos um convite a lhe fazer Neste dia 29 de agosto Terça-feira, às 19h Pelas redes sociais do Convento da Penha E também pelas redes sociais da Paróquia Santa Clara de Assis Acompanhe conosco, reze conosco O Santo Terço, Terço em Família Este é o nosso convite que temos a lhe fazer Aqui diretamente a comunidade São José Barbados, Colatina, Espírito Santo Paz e bem Paz e bem Abençoa, Senhoras, famílias, amém Abençoa, Senhoras, minha também Abençoa, Senhoras, famílias, amém Abençoa, Senhoras, minha também Que a família comece de mim Saber onde vai Legenda por Sônia Ruberti